Vai rapaziada, beleza? Já bota aqui na área, estamos aqui com mais um vídeozão no canal E dessa vez estamos aqui para fazer algumas baguncinhas aqui no Insane.gg Isso mesmo, dessa vez eu vou sair do meu quadradinho, eu vou aqui pra baixo agora Bom rapaziada, agora a gente tá no lugar certo, com o Chroma Keyzinho naquele modelo Comente aqui embaixo, qual facecam você prefere? Essa aqui que eu tô aqui no Chroma Key ou lá em cima, lá no quadradinho laranja? Me responda nos comentários Bom pessoal, pra quem não sabe, acabou o sorteiozão lá do Insane, né velho? Eu divulguei os resultados lá no meu Instagram, tá bom? E agora estamos aqui novamente no Insane.gg e eu queria falar pra vocês Muito obrigado a todo mundo que usou o cupom Jabuti, né mano? Pra quem não sabe, pra usar o cupom Jabuti é muito fácil Você vem aqui, ó, no Refill, fio Aqui você vai ter aqui, ó, bonitinho aqui, ó Bônus for the first deposit Você bota aqui, ó, Jabuti E aí você dá Enter e você vai ganhar 100% de bônus ao depositar E pra ganhar mais um bônus ao depositar aqui também Vocês botam aqui, ó, Jabuti30, mano Lembrando, eles aceitam PIX, aceitam várias formas de pagamento E esse aqui dá 30% também a mais pro segundo depósito Então rapaziada, fica a dica pra vocês Usem e abusem aqui desses cupons que o Insane aqui é top, ó Não posso usar meu próprio promo code Triste Bom galera, estamos aqui com 975 dólares Lindão fofinho Vamos vir aqui no shopping Vamos comprar algumas skins, velho Eu vou comprar aqui em primeiro lugar Skins de valor de 100 dólares redondo, mano O que eu vou fazer? Eu vou escolher 3 skins, tá? Vou gastar 300 dólares Vou pegar essas 3 faquinhas E vou pegar também agora skins de 50 dólares, velho Vou pegar de 50, vou botar 50, 60 dólares pra achar, né? Tá, vou pegar aqui também, ó Vou pegar mais 350 dólares em skins aqui E eu vou deixar 317 dólares pra gente abrir aqui, rapaziada Isso mesmo, caixinhas aqui no site do Insane Isso mesmo, rapaziada No caso ainda tem poucas caixas, né, velho? Tem poucas caixas aqui no Insane Mas todas são muito legais Vou deixar aqui sem filtro Temos aqui, ó Praticamente todas as caixas do CS, né, cara? Na verdade não Ainda falta alguma, sim Mas eles estão importando Inclusive vou abrir alguma CS20 Que eu gosto dessa CS20 Porque ela vem, rapaziada A Alp Wildfire, mano E é uma das Alps que eu mais gosto, velho E ela é uma Alp que até é baixo valor, tá ligado? 49,71 dólares, mano Até que vale muito a pena Então vamos ver o seguinte Vamos abrir aqui, ó O Minha Pra gente ver se a gente dá aquela sorte de começo de vídeo naquele modelo Eu, inclusive, mano Vou até botar o Aquino do Poder Pra gente dar aquele... Mentira Nossa, achei que ia vir uma Classic Knife Ó, gastei... Tá, hum, a gente se lascou nessa aqui Mas demorou, não tem problema Vamos que bora, vamos que bora Abrir mais umas duas, tá bom? Pra completar 3 caixinhas abertas E vamos... Caramba, velho Ó, eu vou falar pra vocês, velho O valor pra abrir aqui tá justo Porque vocês sabem que gasta 12 reais lá no sistema da Valve, né, velho Pra comprar a chave só, sem a caixa, mano Opa Hum, ai meu Deus do céu, velho Mas só tá vindo e tem cocô Aqui a gente gasta 1.74 dólares Aqui na conversão Vou mostrar pra vocês Na conversão dá 9 reais Então vale muito mais a pena abrir aqui no Insane Do que no próprio sistema da Valve Isso aqui é a maior prova aqui de todas Vamos abrir mais um minho, vamos abrir mais um minho Naquele modelo Até tomei aquela água, né, mano Água que some no Chroma Key Meu Deus do céu Cara, mas tá fogo, velho Tá difícil, mano, ganhar um profit Eu vou até sumir 10 dólares aqui Vambora Speedrun, speedrun, editor Vambora Minha última caixa Agora Ah, mano Na moral, só dei azar, velho Caraca, mano Caraca Aí fofou, velho O que eu vou ter que fazer pra mudar esse azar Caraca, mano Tá todas as skins aqui, velho Não, é que não dá pra escolher um monte, né Vou jogar aqui, mano Vamos jogar aqui, ó Vou botar essas skins aqui Essas skins forrequinhas Vou botar elas aqui Vamos jogar aqui nesse aqui Bora Meu Deus do céu Não sei nem o que eu tô fazendo Eu só entrei aqui no game, mano Poucas ideias, velho Tomara que não caia o nosso Não caiu o nosso Meu Deus do céu, mano Wait to the end Tá, vamos lá Total em game, 1 dólar Possible win Meu Deus do céu 18 mil dólar Possible win Jesus é mais Calma Calma O que que tá acontecendo Não entendi Cara Isso Vou dar take Poucas ideias Dei take Não entendi foi nada O bagulho foi mil graus mesmo E o bom é que a gente acabou tirando, né Na verdade a gente ainda tem algumas skins baratinhas Vamos escolher elas aqui E vamos escolher O step Step 1 Não, na verdade A gente Poucas Entra Entra no laranja Eu gostei O laranja nos deu sorte Número 1, filho Vambora E olha a sorte como vem Olha a sorte como vem Já tomamos um total em game 3.24 A gente tem que escolher alguma coisa Não, beleza Meu Deus do céu, velho Será que a gente vai até o final? Não, quase impossível deve ser Quase impossível deve ser Beleza A gente tá agora na parte Vou escolher o 1 de novo, cara Eu não sei o que me deu com esse 1 laranjinha que eu gostei dele Vamos ver Caímos, rapaziada Fude Perdemos, velho Mas meu Deus do céu Mano Vou meter nessa fara e mexe No cinzinha Poucas Meu Deus do céu Caiu de cara, mano Caraca, mano Fofô, velho Fofô Mano, vou botar outro item Dessa vez No azulzinho, mano Fui com a cara do azulzinho Não sei porquê Não Mano O laranja, velho Segue firme e forte, mano Vocês viram? Cara, vou ter que fazer um upgrade louco, mano Pra me resolver, velho Vou ter que fazer um upgrade louco, mano Vou fazer um upgrade de 30% também Prontas ideias Vambora 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 Já perdemos muito dinheiro É o pai, moleque Caraca, mano 30% nós acertou como se fosse nada A gente tá perto ali do dinheiro que a gente tava Que era quase mil dólares, né, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos lá Mano, vamos pro, 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 pro De verdade agora Agora é pro de verdade Botei meu item mais caro aqui E eu vou até o 4x, moleque Poucas ideias, mano Poucas ideias, mano Eu não vou nem ficar olhando Não, vou Nossa, perdemos o bagulho, velho Calma 179 dólares Mano 4xzinho Poucas ideias Vambora Loucuragem aqui No Insane GG hoje Vambora 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 Cara, não sei nem porque eu estou fazendo Nossa, mano 280 dólares agora Poucas ideias E aí vai até o 5x, mano Ou mais Ou mais É 10x Meu Deus do céu Eu não estou nem acreditando que eu estou fazendo isso Eu não estou nem acreditando que eu estou fazendo isso Olha o dinheiro crescendo Olha a loucuragem do mano Já bota Indo pro high stake Do high life Do muito louco Ó Mano, bateu mil dólar Eu tiro Bateu mil dólar Mil dólar Mil dólar Mil dólar Mil dólar é dinheiro de troco da bala Tirei Cê tá doido, moleque Já saímos com uma Glove Case Harned Fio 610 dó Fio É que é nóis, mano E ainda temos aqui como pegar nosso item aqui Bônus, mano Pra pegar o item bônus Eu vou fazer o nosso esqueminha, mano Bora lá Bora lá Não vai crashar em 0.01 Não vai Não vai, rapaziada Se liga, mano Ele vai pegar esse item bônus aqui Que é um dinheiro bão, hein, mano Bão, bão, bão Ó, dinheiro bão Meu Deus do céu Mais 13 jogadinhas E aí ele é todo nosso, cara Será que a gente vai? Mano Vamos pro upgrade, então Pro upgrade Se for pra meter o louco É no upgrade Vambora Nossa, tomara que eu não perca, velho Se eu perder eu vou ficar muito gado Aí, ó Não perdeu Não perdeu Vambora Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Cara, eu tô com Mano, eu tô botando muito dinheiro em risco, cara Mas é nóis Não Não Crashou em 0, fio E eu fui tirar, mano Nossa Aí eu me lascou Aí o pai fofou Ó, estamos 610 e 300 aqui Mano Vamos dar shopping Vamos dar shopping Vamos pegar um item de 299 298 É agora Mano, boizinha, mano Boizinha gama Doppler, fio Não é qualquer skin, não Cês viram, né? Vamos fazer o seguinte, mano Pra finalizar na finaleira, velho Vamos botar no 2x aqui E vamos fechar Um chave de ouro Com dois itens pânico Que vai ser Uma luva E outra luva Bora Poucas ideias Poucas ideias Ai, meu Deus do céu Não sei nem porque eu fiz isso Boa, moleque Mano Perfeito, mano A gente entrou nesse vídeo aqui Com mil dolinho Mil Menos de mil Inclusive Tava 900 e pouquinho Quase mil E saímos com 1203 Caraca, mano Que sorte dos infernos, mano Top demais E eu ainda vou fazer o seguinte Eu vou tirar um item Pra poder sortear pra vocês No futuro Se vocês não estão participando Dos sorteios diários Eu não sei se eu já comecei Mas eu quero fazer Um sorteio por dia Vão ser 30 sorteios no mês Certinho na risca Do mano Já bota no meu Twitter Arroba Jabuti Igor E eu vou botar esse projeto Em prática agora, galera Vamos dar swap Nos nossos itens aqui Vamos pegar um item aqui De 50 dólares Redondo, mano Pouca Não 45 a 50 Pra gente ver O que vocês merecem hoje O que vocês merecem hoje Vai ser uma skin Deixa eu ver Eu quero escolher uma da hora Quero escolher uma alp Mano Eu falei tanto Tão bem da Wildfire Que eu vou pegar uma Wildfire Vamos dar aqui swap Já veio dinheiro na nossa balance Já temos a skin aqui De acordo pra nós Vamos então dar o withdrawal nela Bain skin Vamos que vamos Que vai ser tesão, rapaziada Essa skin vai ser tesão E a gente vai aprovar ela Agora no CSGO Boa, rapaziada Estamos agora aqui Olha só que maravilha, velho Olha essa Wildfire Ela tá desgastada Na minha opinião No ponto certo, mano Sério Eu gosto, obviamente E não tem nem o que falar Todo mundo aqui gosta também De skins Na condição Factor New No melhor float Isso é fato Mas galera Essa skin Eu posso até comparar Fazer uma comparação radical aqui Eu acho ela Muito parecida com a Raul E eu vou ser sincero com vocês Eu acho bonito Os desgastes que tem na Raul Pode ser na Factor New Na Minimal Air Até um pouco Tipo mais batidinha Eu acho que fica da hora E eu acho que esse efeito Dá por causa Por causa da cor da skin Que ela é focada no vermelho E no amarelo Meio fogo E o sticker No scope ficou perfeito Combinou totalmente Com a temática da skin Então rapaziada Esse foi o copy de hoje No Insane GG Galera Eu espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Não se esqueça de usar o cupom Jabuti lá no Insane Tamo junto Até a próxima Falou Tchau